Olá, durabilidade de obras. Por que que estruturas falham a longo prazo? Bom, existem vários motivos com certeza, mas tratando só estruturas, vou pegar um exemplo mais simples que existe, que é uma casa, uma casa nada absurdo, certo? Por que uma casa falha antes do tempo e só as razões estruturais? Porque com instalações hidráulicas, elétricas, de gás, cada vez é mais comum aparecer pontos para correr patologias, onde tem hidráulico tem a chance de infiltração, certo? Onde nós temos instalações elétricas, tem a chance de um curto circuito e tudo mais, mas só na parte estrutural. Quais são as possibilidades de uma execução mal feita, um projeto mal feito, gerar uma perda da durabilidade de uma estrutura? Primeira coisa então, indo para o início da fundação, da estrutura, desde a fundação. Primeira coisa é, vai no chute, certo? É muito comum isso, certo? Qual fundação vai usar na casa? Ah, qualquer coisa aí que dá, dá, tá? Então é muito comum que o cliente não vai fazer em saída do solo, o engenheiro também não exige tanto assim, tá? Se não der, vai sim mesmo, certo? E o engenheiro faz um chute errado. Não, primeira possibilidade de um chute errado é, ah, eu não sei, eu vou pegar uma tabela lá, NBR 622 antiga, que diz que a pior sapata que permite, o pior solo que permite sapata é para 1 kgf por cm². Então, vamos usar 1 kgf. Esquecendo que tem solos aí que nem permitem esse 1 kgf, né? Uma areia fofa, uma argila mole, por exemplo, nem é permitido uma sapata ali e a longo prazo ela vai recalcar. Isso é um problema, certo? Então, primeira coisa, vai lá, projeta uma sapata e projeta ela considerando, ah, dá para colocar um solo aí sem saber qual é a sapata. Então, pessoal, é um risco aí de falha. Segundo problema, fundações de divisa, certo? Fundações de divisa também são um ponto excelente aí para gerar recalque, gerar problemas na obra, certo? Então, é feita uma fundação de divisa, essa fundação de divisa não é travada, né? Porque se pensa, bom, se todos os pilares da minha obra tem 80 por 80, é uma sapata de 80 por 80, na fundação de divisa, como é só receber carga de um lado, posso fazer 80 por 40, o que não é, né? Porque uma fundação de divisa, se não for bem planejada, não for bem travada, vai precisar de uma sapata muito maior, certo? Então, em segunda, caso aí, que se não for feito essa sapata maior, pode gerar recalque, certo? E também, isso aí vai acabar com a durabilidade da obra, certo? Isso aí é para projetos da fundação. Feito projetos da fundação, beleza? Imagino que seja feita correto, né? Vou imaginar que não acontece isso. O que pode acontecer? Bom, uma outra possibilidade agora, foi feito o projeto correto, mas não foi feita a execução correta. Uma coisa que é comum de acontecer é, vai ser feito um projeto com estacas escavadas, por exemplo, ou vai ser feito um projeto com estacas, mas vai ser furado em um dia e concretado em outro. Então, pode ser uma estrauz, por exemplo, já não é a psana, porque a estrauz eu vou ter que concretar no mesmo dia. Uma ilha discontinua, eu vou ter que concretar no mesmo dia. Mas uma escavada, não. Uma escavada eu posso cavar hoje, tecnicamente, né? Deixar e voltar semana que vem para concretar ela. É possível. Na teoria, sim. Mas na prática, essa estaca vai contaminar, certo? Por quê? Porque se ficar um dia, uma noite, de um dia para a noite, pode acontecer que caia um animal lá dentro e não é visto. Pode cair um monte de folhas, pode cair toco de barro, pode cair um monte de coisas, né? Uma estaca de 30 de diâmetro, por exemplo, a 4 metros de profundidade, ninguém vai ver o que tem lá embaixo, certo? Vai chegar lá, vai começar a concretar e vai concretar, vai concretar aquilo lá junto e na base vai ter um ponto frágil. Então, uma possibilidade é, vai ser feita estaca, deixa a estaca contaminar de um dia para o outro, não é concretar no mesmo dia. Não é cuidado a ponta dessa estaca, não é piloado a ponta, nada disso, só vai lá e concreta. É um risco aí que a estaca perde boa parte da resistência dela, quando ela não tem contato com a ponta bem conectado, certo? Isso é uma possibilidade. Mas, ah não, vamos fazer uma sapata. Bom, quando é feita uma sapata, assim como é feita um bloco, na verdade, mas a sapata é ainda mais exigente com isso, né? Porque ela vai ter uma, ela vai estar suportando todas as cargas, né? Ela vai ter uma estaca embaixo dela. Uma sapata, ela vai precisar que, antes de concretar a sapata em si, né, seja compactada o terreno e seja feito um magro, né? Não é um lastro de brita, né? É um feito um lastro de brita, mas o correto é, seja feito um magro, então um concreto de 5 cm, né? 5 a 10 cm, no caso aí, do desnível do terreno, então compacta, faz, concreta o magro e aí, sobre isso, se faz uma sapata, certo? Esse é o procedimento correto para a sapata, certo? Então, a gente faz o magro e aí sim podemos concretar a sapata e aí sim indo para a próxima parte da estrutura. Bom, beleza, foi feita a fundação, vamos imaginar que na fundação não foi feito nada errado. Onde que é um outro ponto na estrutura que pode dar falhas? Mas, na estrutura em si, na pilares e vigas, porque é um ponto crítico aí. Bom, gente, vamos imaginar projeto. Primeira coisa no projeto, uma coisa que facilita dar falhas é, pega a norma, certo? Pega a NBR-118, por exemplo, se for concreto armado. E olha, qual o cobrimento mínimo do concreto para essa situação? Bom, o cobrimento mínimo, nesse caso, vamos imaginar que seja 2,5 cm. Beleza, pegou 2,5 cm. Baseado no fato que o mínimo é 2,5 cm, muitos gêneros pensam que o obrigatório é 2,5 cm. Não, o mínimo é 2,5 cm. Por que a gente utilizaria 2,5 cm? Bom, a gente utilizaria 2,5 cm porque tende a ser a solução que vai gerar menor consumo de aço, certo? Isso aí, realmente, quanto menor o cobrimento, menor o consumo de aço. Porém, quanto menor o cobrimento, menor a durabilidade. Então, se você pegou numa tabela que o mínimo é 2,5 cm, nada te proíbe de colocar 4 cm, tá? Isso você pode fazer. Você pode aumentar o cobrimento de uma peça de maneira que ela vai ter um cobrimento maior. Ela vai ter uma área de concreto protegendo ela maior e, consequentemente, ela vai ter uma maior durabilidade. Então, isso realmente é uma possibilidade. Você vai projetar uma estrutura de concreto, você pode trabalhar com mais que o mínimo. Nada impede trabalhar com mais que o mínimo, certo? Então, isso é uma questão de projeto. Outra questão agora que a gente vai ter, ela é de projeto, é o seguinte. Pega a norma 6.1.18, novamente, ou qualquer outra norma, se for outra estrutura, mas pensando em concreto armado, pega a norma 6.1.18. O que ela diz sobre flechas? Ah, ela diz que a flecha máxima de uma viga é L sobre 250, se for só aspectos visuais, por exemplo. Se for só uma viga que tem que ficar reta por questões visuais, L sobre 250. E aí, novamente, a gente pensa, bom, então a flecha que eu posso ter e a flecha que eu vou usar na minha obra é L sobre 250. O que, novamente, não é verdade. Por quê? Bom, se você tem uma esquadria e uma janela embaixo ou uma porta embaixo, L sobre 500, então, já dobra, né, ou reduz a metade, né, a flecha limite, certo? Tem que dobrar a inércia da minha viga. Ou seja, por quê? Bom, porque uma esquadria, ela, qualquer deformação, ou uma alvenaria também, qualquer deformação excessiva pode fissurar. Ou, por exemplo, se eu faço uma verga, que vai ficar sobre uma janela grande, uma janela de 2,5 metros, 3 metros, e essa verga deforma 1 centímetro, vai deformar toda a esquadria. Toda vez que for abrir essa esquadria, vai gerar rangidos, vai gerar problemas na estrutura, né, Talvez ela não feche direito, então, é vários problemas que podem acontecer na esquadria. Então, pegou a flecha mínima, nada, novamente, a flecha máxima, desculpa, nada te obriga a trabalhar com a flecha máxima, certo? Então, se você tem uma viga, o que você pode ter uma deformação máxima nessa viga de 2 centímetros, certo? Nada te obriga a trabalhar com essa seção, você pode trabalhar com seções maiores, certo? Você pode, digamos, aumentar a altura da viga em 5, 10 centímetros, já vai dar uma inércia muito maior à viga, e já vai reduzir bastante a deformação. Então, não é porque o seu limite de deformação é X, que você precisa chegar perto de X. Você pode trabalhar com folga, certo? Você não precisa trabalhar no limite, certo? Então, sempre que possível, né, trabalhe com uma folga na flecha. Por quê? Porque a flecha, a longo prazo, pode gerar problemas na estrutura, certo? Ela pode gerar fissuras em uma venaria, ela pode gerar ranhuras, ela pode gerar problemas em uma esquadria, certo? Isso aí, realmente, pode acontecer. Então, novamente, trabalhando dentro do limite, tudo bem, mas você pode trabalhar com folga dentro do limite. Tá, mas beleza, isso por projetos. Mas e execução? Execução tem alguns problemas. Primeira coisa, o engenheiro foi lá, não, eu vou trabalhar com segurança, vou garantir uma durabilidade maior, eu quero que minha obra esteja em pé quando meus netos estiverem vivos, então eu vou fazer um comprimento de 4 centímetros, tá? Então, beleza, vamos imaginar o que ele vai fazer. Chega na obra, não tem nem espaçador. Um espaçador de concreto, a gente pode comprar um saco com mil espaçadores e custa 120 reais. É 12, 13 centavos por espaçador, dependendo da região até menos, tá? Mas, ah não, a obra eu vou gastar 100 mil reais, mas gastar mais 120 reais com espaçador é um absurdo. E aí, faz a obra sem espaçador, certo? A armadura não vai ficar no centro da viga, dentro do pilar, a armadura não é obediente, né? Se você jogar concreto, ela vai sair dançando para tudo que é lado, e você pode correr o risco de uma parte da armadura ficar exposta, ou ficar próximo, muito próximo da face. Você pode ter, num caso, dependendo da concretagem, se o engenheiro mandou fazer cobrimento com 4, ter 1 centímetro de um lado e 7 centímetros do outro, E aí sim que deu problema, porque um lado nunca vai corroer, vai ter 7 centímetros de folga, o outro lado vai corroer rápido, e o lado que tem 7 centímetros de folga não foi calculado para 7, ele foi calculado para 4 centímetros de cobrimento. Então, vai acontecer o quê? Que aquele lado não vai ter a resistência necessária, vai estar com um cobrimento muito maior do que estava no projeto. Então, outro problema que pode ocorrer é não ser usado, espaçadores, não ser usado no travamento da armadura na posição, certo? Então, isso realmente pode gerar falhas. Outra coisa ainda na execução que pode ocorrer é, vai ser feita uma viga? Como tem que ser feita uma viga? Basicamente, uma viga tem que ser feita uma escora, concretada a viga, retirada a escora. Isso é o padrão de uma viga. O que é comum em estruturas, quando é uma cinta de amarração, não é necessário. Você pode fazer uma cinta de amarração direto sobre a avenaria. Mas, quando é uma viga, você precisa fazer a escora, concretar, tirar a escora. Ah, mas vou fazer sobre a avenaria. Beleza. Faz a avenaria, faz a viga, retira 3, 4 centímetros embaixo da viga, da avenaria, embaixo da viga, para que a viga deforme. A viga deformou, por quê? Porque se você não deixar a viga deformar, não vai ser a viga que vai resistir as cargas, vai ser a avenaria que está segurando a viga. E se você tem uma avenaria de chulo furado de 9 centímetros de espessura, alta ainda, se ela não estiver bem travada, ela não vai resistir aos esforços de compressão virados pela viga. A viga vai descarregar nela e ela vai fissurar toda. Perdeu durabilidade. Então, uma viga tem que ser feita como viga, ela não pode ser feita como cinta. Se você tem uma cinta, beleza, mas aí é um caso especial de avenaria estrutural ou, talvez em algum outro caso, só de amarração. Mas, se você tem uma cinta, por exemplo, de uma laje, você precisa que essa cinta tenha a capacidade, tenha essa viga, tenha a capacidade de deformar, certo? Beleza. Outra coisa que pode acontecer na execução novamente é, o engenheiro foi lá e pensou, não, eu vou trabalhar com um projeto, uma estrutura que tem uma resistência considerável. E aí, ele especifica um FCK, por exemplo, de 30 MP. Beleza. Ele colocou no projeto FCK 30, sem problemas. Quanto maior o FCK, ele vai ter também uma taxa um pouco maior de cimento, ele vai ter uma durabilidade maior. Mas, ele vai, depois, vai chegar na obra, o pedreiro pensa, não, não dá para fazer o concreto aqui, tá? Não tem problema em fazer concreto na obra. Mas, ah, não, mas vai gastar um de cimento, vamos economizar um de cimento. E aí, economiza no cimento, economiza na resistência, economiza na durabilidade. Então, um concreto, se for feito sem controle tecnológico, não é? Feito na obra ou fora da obra? Não, pode ser feito na obra, sem problemas. A questão é, concreto sem controle tecnológico. Um concreto que a água é medida na mangueirada, que a areia brita é medida na pasada, certo? Isso aí não é um concreto que você vai ter uma garantia da resistência dele, certo? Ainda mais porque o concreto de manhã, a pasada tem uma força, a mangueira tem outra força. De tardezinha, a pasada enfraquece, a mangueira continua forte, certo? Então, isso é um problema que, realmente, pode ocorrer. Se não tem um controle tecnológico da obra, vai ocorrer que você tem um concreto muito fraco e ele vai atender em 10, 15 anos e começar a aparecer patologias, dependendo do caso, até antes. Então, esse é outro problema que a gente pode ter em questão de durabilidade. Próximo problema, executou o concreto. Não, vamos executar o concreto correto, vamos fazer secar alto e tudo mais. Deixe o concreto seco. Isso é um problema horrível, tá? Principalmente quando é uma laje, que é uma área muito grande de contato. Mas pode acontecer também em vigas e pilares. Ou seja, faz o concreto e deixa ele no sol. Isso é um problema muito grave, tá? Sol, calor, seco é um problema. Por quê? Bom, porque o concreto, ele é uma mistura de cimento, areia, brita e água. Beleza. O que acontece é, quanto mais água tem no concreto, mais fraco ele fica, normal. Então, a gente quer limitar a quantidade de água, né? Porque daí vai aumentar a quantidade relativa de cimento, certo? Fazer um concreto com o dobro de água e o dobro de cimento vai manter ali a relação de resistência, certo? Basicamente, essa é a curva de Abrams, né? Que se você reduzir metade a água, você pode reduzir praticamente metade o cimento. Desde que, claro, isso aí vai mudar muitos outros fatores, né? Você tem que ter uma quantidade mínima de água, você tem que ter uma quantidade mínima de cimento. Mas, essa é a regra base, né? Se reduzir o 10% da água e 10% do cimento, vai manter as características de resistência do concreto. Beleza. Tá. Mas aí a questão é, a gente vai fazer o concreto e vai colocar um pouco mais de água que o mínimo, né? Porque se colocar só o mínimo, vai ficar o concreto extremamente seco. Então, coloca um pouco mais. Beleza. Só que essa água, que ficou a mais, ela não vai fazer parte do concreto. Ela vai querer sair. E se o concreto está... E se o ambiente fora do concreto está seco, essa água vai ter espaço para ela. Ela pode sair para o ambiente. Porém, se o concreto está submetido em água, tem muita água em torno do concreto, aí a água, bom, ela está dentro do concreto, tem água. Está fora do concreto, tem água igual. Então, ela não vai ter a mesma velocidade. Se ela não vai ter a mesma velocidade, ela não precisa abrir tantos poros dentro do concreto. Então, consequentemente, o concreto não irá fissurar, certo? Ele vai, talvez tenha fissuras mínimas, mas quanto mais seco o ambiente em torno do concreto, mais ele vai tender a fissurar. E, também, quanto mais seco o ambiente em torno do concreto, pior a cor do concreto e maior a deformação a longo prazo. Então, isso é questão que o engenheiro projetou uma viga para ter uma deformação máxima de 2 cm, deixaram concretar a viga com o concreto especificado, mas deixaram ela no sol. Consequentemente, aquela viga pode ter 3 a 4 cm de deformação a longo prazo facilmente. Em 5 anos, ela já pode ter chegado a 2 cm. Em 1 ano, ela pode ter chegado a 2 cm, dependendo aí de como está a situação, dependendo de quanto mais fraco o concreto está. Pode ser até instantâneo, já chegou nos 2 cm de cara. Então, isso é um problema que também pode ocorrer, certo? Quando a viga deforma demais, vai gerar outras patologias geradas pela falta de cur no concreto. Outros problemas que podem ocorrer ainda. Vamos imaginar que vai ser feita uma laje. Uma laje vai ter uma quantidade maior de concreto considerável, certo? Então, ainda mais em contato com o sol, porque geralmente ela é concretada direto com o sol. Essa laje, se ela não for bem... Quando a gente pensa em pilar uma viga, a gente pensa em molhar ela. Uma laje, não. A gente pode fazer uma fiada em torno da laje, né? Uma fiada de tijolo em torno da laje e fazer uma camada de 10 cm de concreto nela sem problemas. E isso vai garantir uma durabilidade maior. Mas muitas vezes é feita uma laje. Fez a laje? Ah, então agora está pronta a estrutura. Vamos tomar uma cerveja, vamos comer uma carne e vamos ficar 2 semanas comemorando, tá? E daí esquece aquela laje e aquela laje ficando só. Então, novamente, aí sim que vai encher de fissuras, aí sim que vai enfraquecer a obra a longo prazo. Beleza, então, fez a fundação, fez os pilares, fez as vigas, fez as lajes, cuidou tudo isso, tá? Terminou a obra? Não. Tem mais a estrutura, né? A estrutura não termina onde o concreto armado termina. Por quê? Bom, vamos imaginar que vai ter um telhado, essa obra. Geralmente, as casas hoje em dia têm telhado, certo? Se uma casa vai ter telhado, existem alguns cuidados a ser feitos. Por quê? Bom, tirando infiltração, né? Porque infiltração entra na parte da hidráulica, né? Vai fazer uma platibanda cheia de curvas, cheia de calha e tudo mais, pode ocorrer infiltração, certo? Se não for bem cuidado, qualquer calha não for dimensionada corretamente, né? Porque uma calha também é dimensionada, não é vai no chute qualquer coisa. Não, ela tem que ser dimensionada, certo? Vamos imaginar que não vai ter infiltração nenhuma de uma calha, tá? E vai ter um telhado comum, tá? A questão é, qual o beiral que você vai usar nesse telhado? E por que isso é importante para a estrutura? Bom, era comum antigamente, principalmente porque antigamente não existia ar-condicionado, que era feito um beiral grande, né? Beiral de um metro, beiral de um metro e vinte ou mais até, tá? Hoje em dia é feito beirais menores, inclusive é comum platibanda. Quando é feito um beiral pequeno na obra, o que vai acontecer é que quando o sol é cedo da manhã, realmente o sol vai passar pelo lado do beiral. O beiral está aqui, a casa está aqui, o sol vai bater aqui, certo? Então o beiral não vai proteger a casa. Mas de manhã e de tardezinha o sol não é, não tem uma capacidade de radiação tão grande. A partir das dez da manhã até as quatro da tarde, onde é o ponto crítico do sol, quando o sol está mais forte, ele vai estar em um ângulo maior, certo? E quando a casa é muito alta, mas ela não tem um beiral considerável, vai acontecer o quê? Bom, vai acontecer que vai bater sol direto sobre a parede. Claro, a parede tem que ser feita com um revestimento adequado, de maneira a não fissurar mesmo com um calor irradiado considerável. Mas, quando a gente não quer só garantir a durabilidade, a gente quer maximizar, a gente quer não que o revestimento agora resista, quer que o revestimento daqui a 40 anos continue resistindo. Então, se for feito um beiral maior, vai acontecer o quê? Que o beiral vai proteger mais a casa, né? Ele vai proteger por mais tempo a casa e não vai permitir um calor tão grande sobre a estrutura, né? Calor muito grande sobre a estrutura é um risco também que pode gerar patologias a longo prazo. E mesma coisa com a chuva. É feito um beiral muito pequeno, por mais que seja parte de hidráulica, Mas, se tem um beiral pequeno, a parede vai ter uma maior umidade. Claro, ela tem que ser impermeabilizada na base, por exemplo, ela tem que ter revestimento adequado. Mas, quando a gente pensa que daqui a 40 anos, onde o revestimento já pode estar enfraquecido, onde a impermeabilização já pode ter falhado, daqui a 40 anos, se houver um beiral maior, também vai proteger mais a estrutura e garantir que ela não seja tão solicitada, certo? Então, tudo isso aí são pontos onde uma estrutura, se não for pensada adequadamente, pode vir a ter falhas. Fundação, pilares, vigas, laje e também o telhado, certo? Qualquer uma dessas coisas é comum ser feito errado, principalmente em obras sem controle adequado, sem um engenheiro acompanhando, ou só com um operador ali, só com um cara que tem um diploma acompanhando, infelizmente acontece, tá? E também é comum quando tem um engenheiro que não pensa na durabilidade a longo prazo, né? Principalmente quando? Quando fica uma competição, né? Vamos tentar minimizar ao máximo a quantidade de aço, a cessão das peças e tudo mais, né? Infelizmente existe isso aí, né? Ah, eu quero economizar ao máximo a estrutura da casa, mesmo que talvez não seja uma diferença considerável, né? Muitos clientes, quando querem durabilidade, eles já estão gastando, para pensar, uma pessoa que juntou dinheiro para construir uma casa, pode ser uma casa pequena, pode ser uma casa de 50 metros quadrados, ela já está falando aí que ela juntou pelo menos aí mil reais por metro quadrado, talvez mais, pelo menos um salário mínimo por metro quadrado, ela juntou para fazer uma casa desse tamanho, ou conseguiu um empréstimo desse tamanho, né? Então, uma pessoa que já está gastando 50 mil reais, se vai gastar 500 reais a mais para ter uma durabilidade de 10 anos maior, compensa, tá? Porque ela vai ficar com aquela casa o resto da vida, ela não vai comprar uma casa para daqui a 5 anos demolir e fazer outra, não, ela quer a casa para o resto da vida, certo? E quando ele for pensar uma casa maior, 200, 300, 400 metros quadrados, quando um médico, um juiz, alguma coisa, fazer uma casa de 400 metros quadrados, ele não vai pensar, ah, eu vou gastar 2 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais a mais de estrutura, ele quer a casa perfeita, sem nenhuma patologia, enquanto ele estiver vivo, enquanto os filhos dele estiverem vivos, tá? Então, a gente tem que cuidar disso aí, tá? Se você for, não, eu quero que tu tire oço da pedra, aí sim você trabalha no mínimo, tá? Mas nada te obriga a trabalhar no mínimo, você pode fazer uma platibana maior, um bedal maior do telhado, você pode fazer um cobrimento maior do que o mínimo, você pode fazer uma inércia maior do que a mínima, e tudo isso vai garantir que sua estrutura tenha uma durabilidade maior, beleza? Então, seria isso, até a próxima!